Uma ótima tarde pessoal, hora do programa Saber Mais, aqui pela TV Nativa Rede Record. E olha, é sempre muito legal estar aqui com vocês em mais um sábado. Bem, e hoje no nosso quadro de culinária o chefe Brian vai nos trazer uma dica muito legal feita com entrecô. E hoje vamos preparar um entrecô com crosta crocante que vai ficar muito saboroso. Eu tenho certeza que vai ser o sucesso aí da sua mesa no fim de semana. E em nossa agenda cultural a banda Vá de Retro, que se apresenta hoje à noite, é o nosso destaque. E tem ainda o quadro Emagrecendo com Saúde, que é feito juntamente com a equipe do Centro Especializado em Emagrecimento, Roberta Malaguez. E hoje vamos falar de motivação. E ainda vamos falar do transplante renal feito pela primeira vez aqui em Pelotas, entre duas pessoas vivas. Vamos conversar com a jovem que recebeu o rim. Antes da gente começar as nossas atrações de hoje, eu quero te dar uma dica de moda masculina. Bem, esta malha que eu estou vestindo você encontra na Teva. Bem, são muitas novidades, afinal de contas, recentemente foi o lançamento da moda Outono e Inverno. Então, olha, aproveita, muitas novidades. E agora a gente vai conferir o nosso quadro de Dicas de Beleza com o Newton Barros. Hoje ele vai nos ensinar passo a passo como preparar um Xion, que é um corte assimétrico. Olá pessoal que está assistindo Saber Mais. Hoje, aqui no Dicas de Beleza, eu vou mostrar para você que está em casa nos assistindo um cabelo preso. Um cabelo muito charmoso e que hoje serve de grande referência para aquelas mulheres que querem arrasar nessas ocasiões festivas. Vamos trabalhar então um Xion, um coque, um coque assimétrico. Um cabelo já escovado e preparado. É muito simples. Você faz uma divisão de lateral, como vou fazer agora. Agora, na parte de trás do cabelo, você faz uma cola, aquela colinha básica que todo mundo já está acostumado a fazer. Esse cabelo nós vamos separar em duas mechas. Uma mecha vai servir de enchimento, para que nós possamos criar volume. Desta maneira, embarace o cabelo para encorpar e, com o movimento, você faz um Xion. E esta outra mecha que sobrou, vamos separar uma mecha bem fininha, para envolver e camuflar a outra mecha da mesma maneira. Segue se embaraçando, se envolvendo ao outro coque e, dessa maneira, usando a criatividade e também entendendo como o cabelo está respondendo a essa criação toda. Uma vez a mecha penteada, organizada, nós vamos envolver e fazer esta volta. Agora, vamos trabalhar com as laterais do cabelo. Vamos separar a franja e trabalhar apenas a lateral. Vamos enredar tão bem. E vamos cobrir essa mecha e fazer a volta. Vamos também segurar com o clips. A outra mecha, desta lateral, segue a mesma técnica. Vamos embaraçá-la, fixar novamente e, então, envolver na parte de trás do cabelo. E aí, buscando bastante harmonia, equilíbrio e, principalmente, elegância nesse coque. Por último, pessoal, é a franja. Essa franja, ela vai muito de criatividade. Ela pode ser uma franja mais baixa, pode se dar também algum volume, pode ser criada algumas ondas, enfim. Vai muito de como você quer construir o seu penteado. Nesse momento aqui, eu vou dar uma embaraçada para criar um pouquinho de volume. Vamos fixar novamente. E eu vou projetar essa franja para o outro lado. Um penteado com um pouquinho mais de definição nesta mecha. Um penteado jovem, clássico, limpo, organizado, mas um cabelo muito moderno. Então, desta maneira, você pode criar um visual elegante, charmoso e, principalmente, muito moderno. Essas foram as dicas de beleza de hoje. Mas fique atento, porque tem outras atrações aqui no Saber Mais. Sabado que vem tem mais Newton Barros, pessoal. Bem, agora a gente vai conferir uma história que marcou a cidade de Pelotas. Um transplante renal feito pela primeira vez entre duas pessoas vivas. Bem, a cirurgia custaria 20 mil reais, mas foi feita pelo SUS. As pacientes moradoras do interior hoje têm motivos de sobra para comemorar. Bem, eu amo minha mãe demais. Não dá nem para explicar. Ela está muito bem, está se recuperando muito bem e ela é ótima. Com apenas 14 anos, a jovem descobriu a doença. A partir daí, a luta começou. Eu tinha sempre gripe muito forte. E aí a gente foi para o postinho mais próximo, lá de casa, e ele disse que melhor seria fazer um exame, né? E aí eu fiz, a gente voltou, e aí deu que a ureia estava muito alta. E ele achou melhor procurar uma médica que saberia melhor do caso, né? A moradora de São Lourenço do Sul veio a Pelotas para realizar mais exames. Aqui foi descoberta a insuficiência renal crônica. De dois em dois meses, Dara fazia exames na cidade. A situação se agravou. E em outubro do ano passado, descobriu que precisaria começar a hemodiálise. Eu me assustei bastante no começo, porque eu não sabia como era feito. E foi horrível. Fazer hemodiálise é muito horrível, porque dói bastante, né? O próximo passo foi o transplante renal. Uma novidade para Pelotas e um susto para Dara. A vida de Dara mudou no dia 26 de março deste ano. O transplante foi realizado durante quatro horas e meia, sem complicações. Agora, a vida, que foi suspensa por dois anos, começa aos poucos a voltar ao normal. Foi um susto muito grande, tanto para mim quanto para a minha família, né? Mas desde o começo, minha mãe disse que se eu precisaria fazer transplante, ela seria a primeira a tentar para ver se dava certo, né? E ainda bem que deu, né? Ela foi compatível e deu tudo certo. A mãe biológica doadora hoje está em casa recuperada. Foram necessárias apenas 48 horas de repouso no hospital após a operação. Agora, o que Dara precisa é cuidar da saúde e realizar exames de rotina. Laurinha, a mãe de criação da jovem, esteve junto em todos os momentos da vida de Dara. Ela conta emocionada da luta que enfrentaram juntas. A gente foi em frente, procurar os médicos e fazer tudo o que os médicos estavam falando. O que eles estavam pedindo, a gente fez. Mais de 70 quilômetros, três vezes por semana. Não era fácil. Que legal essa história, né, pessoal? Bem, agora a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco, o chefe Brian vai nos preparar um delicioso entrecô. Entrecô, ainda o quadro Emagrecendo com Saúde, que é feito juntamente com a equipe do Centro Especializado em Emagrecimento, Roberta Malaguez, e ainda a nossa Agenda Cultural. A gente já volta. Música Música Legenda Adriana Zanotto